Alexandre XRE300 Passeando aqui de VESI 650 Tourer BR-401 BR-101 Misturei a 408 com a 101 BR-101 Sentindo o Sul Na cidade de Goiânia 帶-by da VESI A cidade de Goiânia Especialidade Música 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 A CIDADE Vou manter aqui porque tem um caminhão ali que não sei se ele vai retornar Não percebi, vai que ele vai acessar a pista Não percebi, vai que ele vai acessar a pista Não percebi, vai que ele vai acessar a pista Mesmo com o casaco ainda doeu viu Um borboleta aqui bateu no braço Doeu de leve Não dá pra chorar não O que pegou mesmo na área é que a área é ventilada Aí o descido é bem leve nessa região Aí permite o contato maior Não é área de impressão Então Não dá pra chorar não Vila Velha, fui lá, Itamaracá Já show de bola vir para um passeio O lugar é recheado de cultura E muita história Período da colonização Deixa eu ver a placa, está no meio da... Ela era em cima, eu acho Deixar o vídeo aqui e até amanhã